Muitas pessoas me dizem assim, eu estou enfrentando uma batalha tão grande, tão grande, que parece que o mundo inteiro está contra mim, parece que eu estou lutando contra tudo e contra todos, você já passou por isso alguma vez, ou está passando agora, se já passou escreva nos comentários, já passei, se está passando agora, diga, eu estou passando por esta grande batalha nesse momento, pois atenção, a palavra que eu vou te entregar hoje, a palavra de força e coragem, é exatamente sobre isso, como você vencer todas essas coisas, como você vencer o mundo inteiro que parece que vai te derrotar, a palavra de hoje é muito forte, ela vai impactar a sua vida e vai gerar transformação, vamos juntos para essa mensagem? Mas antes, deixa o seu like, é muito importante porque quando você dá o like, o YouTube entrega a outras pessoas, se inscreva no canal, aqui embaixo tem o meu nome, Geraldinho Correio e em vermelho tem inscrever-se, você clica no inscrever-se, clica no sino e na mensagem em todas, somente isso e assim você não perde nada da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo e essa é a quarta palavra de força e coragem, o toque de despertar da quaresma de São Miguel, vamos juntos? O versículo 7 da palavra que nós estávamos refletindo de 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7 diz assim, Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Amados, ontem eu falava para vocês, na palavra, como ser um bom combatente, como combater o bom combate e nessa passagem, o segundo ponto que fala é, guardei, terminei minha carreira, guardei a fé, então entenda, guardar a fé é o grande segredo de receber a coroa e está aqui o tema dessa palavra de força e coragem de hoje, guarde a sua fé e receba a coroa, guarde a sua fé e receba o troféu, o triunfo, ou seja, quem triunfa, quem guarda a sua fé, pega essa palavra, porque isso daqui parece muito simples, mas é muito forte, quem guarda a sua fé, recebe a sua coroa, lá em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz, porque todo o que nasceu de Deus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, para vencer o mundo, para vencer os nossos adversários, eu comecei perguntando aqui, quem parece que está lutando contra o mundo inteiro, para vencer o mundo, existe um segredo, a palavra de Deus nos deixa muito claro, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, para vencer o mundo e o nosso adversário, precisamos estar alicerçados, ou seja, firmes na fé, isso daqui é muito importante, tanto é que lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz, sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé, meu irmão, a pergunta que você diz é, como é que eu me alicerço na fé, como é que eu resisto firme na fé, como é que eu faço isso, como é que eu guardo a fé, eu disse para vocês três palavras, não sei se vocês perceberam, 2 Timóteo 4, 7, 1 João 5, 4, 1 Pedro 5, 8, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, e a pergunta é, como guardar a fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, resisti o adversário, resisti-lhes firmes na fé, amados, olha essas três coisas, a vitória que vence o mundo é a fé, combati um bom combate, guardei a fé, e como é que eu consigo fazer isso, aprendendo com os vencedores, aprendendo com os campeões da fé, como é que eu faço, como é que eu guardo a fé, três coisas muito simples que eu vou te dizer, às vezes, nós que achamos para ser um campeão, um vencedor, a gente pensa que precisa fazer coisas anormais, não, pelo contrário, a prosperidade é natural, a vitória é natural, é só seguir o fluxo, é só seguir o fluxo de água viva, é só seguir essa torrente de água viva, que isso se torna natural, o problema é que nós estamos sempre à margem, à beira, e não mergulhados dentro do rio, e aí, quando eu falo, como guardar a fé, primeiro ponto, todos os dias ir à fonte, o que é isso? Isso se chama intimidade, meu irmão, minha irmã, como é que você quer crescer na sua fé, se você não tem intimidade com o seu Deus, esse daqui é o primeiro e essencial ponto para guardar a fé, só guarda a fé quem tem intimidade, eu vejo muita gente que tem uma experiência muito superficial de Deus, e por isso que daqui a pouco, abandona sua fé, abandona sua igreja, qualquer problema que passa, ah, Deus não existe, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, esse discurso é exatamente de pessoas que não conheceram ainda, não tem intimidade com Deus, porque é simples, quando você tem intimidade com alguém, você não vai dizer que a pessoa não existe porque aconteceu alguma coisa, ou porque ela fez diferente daquilo que você estava pensando, então é muito importante a gente ter essa clareza, amados, como guardar a fé, primeira coisa, que possa crescer em nós a intimidade, como que cresce em nós a intimidade, todos os dias ir à fonte, Jesus disse assim, a samaritana no poço de Jacó, se tu compreendesses o dom de Deus e quem te pede água, ah, ele te daria água que jorraria da fonte até a vida eterna, a água que jorra, e Jesus disse em outra passagem, aqueles que creem em mim no seu interior jorrarão rios de água viva, entenda, quem é a fonte e é Jesus, quando nós mergulhamos, quando nós todos os dias vimos esse momento de intimidade, você que está aqui, todos os dias, que começou esse propósito de todos os dias receber o toque de despertar da quaresma de São Miguel, de estar na palavra de força e coragem, você que está aqui, o que você decidiu fazer? Você decidiu ter intimidade com Deus, e isso daqui é muito forte, porque a intimidade é o primeiro e essencial passo para que desenvolva o resto, tudo começa com intimidade, ou seja, quando todos os dias, entenda, todos os dias, essa palavra todos os dias faz a diferença, porque vencedores fazem todos os dias, o que fracassados fazem ocasionalmente, porque tem muita gente que fracassa, porque se acostumou a fazer tudo ocasionalmente, não seja ocasional, seja intencional, ou seja, todos os dias, todos os dias, a intimidade com Deus é quando eu venho todos os dias, porque que eu faço aqui uma palavra de força e coragem todos os dias para você? Esse é o meu propósito, salvar vidas e levantar vencedores, e por isso que eu estou aqui todos os dias, eu erzo, eu escrevo essa palavra que está aqui, e trago todos os dias essa palavra para você, para te ajudar a ter o que? Intimidade com Deus, então esse é o primeiro ponto, segundo ponto, aprendendo e conhecendo, tudo, ou seja, quanto mais eu mergulho na fonte, depois mais eu aprendo, começo a ler a palavra, começo a participar de outros momentos de oração, nós que estamos aqui na caresma, estamos intensificando os nossos momentos, então nós temos 5 horas da manhã a palavra de força e coragem, meio dia, poderosíssimo texto, São Miguel Arcanjo contra os mares, às 20 horas, a noite de adoração profética, e bem, você vai começando a ler a Bíblia, ler um livro, você vai começando a pesquisar, você vai começando a estudar, e quanto mais você lê, quanto mais você mergulha, mais você aprende, mais você vai guardando a sua fé, e aí você vai se tornando o que? Firme na fé, e quando você se torna firme na fé, você se torna inabalável, sim, inabalável, terceiro ponto, sendo fiel aos princípios, aos princípios, não se negociam princípios, grave isso daqui que eu estou lhe falando, princípios não são negociáveis, princípios devem ser vividos com fidelidade, e isso daqui é muito importante, eu não posso querer estar agradando a todos, você nunca vai agradar a todos, tem muita gente que vive decepcionada porque negocia seus princípios com o único propósito, agradar as pessoas, ah não, estou aqui nesse ambiente, eu vou agradar as pessoas, você por mais que se esforce, você não vai agradar a todos, então é muito mais fácil você ser fiel aos seus princípios, é muito mais fácil você ser fiel àquilo que Deus te colocou, você ser fiel aos princípios da sua fé, e simples, não ter aliança com pessoas que não tem unidade de propósito com você, unidade de princípios com você, é muito mais simples ser fiel aos seus princípios do que negociá-los, então quem, como é que guarda a fé? Os apóstolos guardavam a fé, eles não negociavam os seus princípios, se eles negassem, os primeiros cristãos, se eles negassem a Jesus, se eles negassem a Jesus, eles estavam livres, mas eles preferiam morrer do que negar a Jesus, ou seja, eram fiéis aos princípios, esses três pontos, como é que eu guardo a fé todos os dias ir na fonte, ter intimidade? Segundo, aprendendo, conhecendo, lendo a palavra, terceiro, sendo fiel aos princípios, não negociando os meus princípios com ninguém, e o que vai acontecer depois disso? Está aqui a palavra, a palavra está lá, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 8, resta-me agora, receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição, palavra do Senhor, graças a Deus, e esse é o último ponto da palavra de hoje, a palavra coroa, coroa, ou seja, ela, interessante que a palavra grega traduzida como coroa é Estefanus, a fonte para o nome de Estevão, o primeiro mártir da fé, e significa o emblema da realeza, um prêmio dos jogos, um símbolo de honra em geral, as coroas eram usadas, inclusive durante os jogos da Grécia Antiga, uma coroa de grinaldas de folhas foi colocada na cabeça de um vencedor como recompensa por ganhar uma competição atlética, esta homenagem é usada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de maneira especial, das recompensas do céu que Deus promete àqueles que são fiéis, então entenda, o que é a coroa de um cristão? E eu te respondo, o céu, além de ter uma vida plena e feliz, uma vida que realmente vale a pena aqui na terra, atenção, qual é a minha coroa? T, o que é um vencedor? É alguém que tem uma vida plena e feliz aqui na terra, é uma pessoa que tem uma vida plena e feliz, uma vida que realmente vale a pena, sabe? o que é momentâneo, isso daqui é uma coroa momentânea, perecível, mas existe a coroa imperecível, que é o que? Além de ter essa vida plena e feliz, uma vida que realmente vale a pena aqui na terra, eu vou ter o céu, sei que terei mais lá no céu, felicidade eterna, uma vida que começa aqui, mas que não termina, meus irmãos, isso é muito forte, isso dá sentido às lutas, às batalhas, os combates, aos trabalhos, uma coroa incorruptível, que não passa, que ninguém pode roubar de você, que ninguém pode tirar de você, porque a sua coroa é o céu, escreva nos comentários e diga assim ó, a minha coroa é o céu, eita Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, a minha coroa é o céu, meu irmão, que palavra forte, olha o que eu estou dizendo para você hoje, como receber a coroa, como ser um campeão, como ser um vencedor, guarda a fé, se você guardar a sua fé todos os dias ir na fonte, aprendendo, conhecendo, sendo fiel aos seus princípios, sendo fiel ao teu Deus, nunca negociando os seus princípios, pode ter certeza, que a recompensa dela é o céu, é a coroa, é uma vida plena e feliz nesta terra, e uma vida no céu, a coroa incorruptível, meu irmão, isso não tem preço, isso não tem preço, é por isso que precisamos combater o bom combate, São Paulo disse, e eu volto ao ponto principal, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, é isso que nós vamos dizer, e é isso que nós vamos caminhar, vamos rezar juntos agora, e eu quero pedir hoje, quero fazer uma oração com você, pela batalha que você está enfrentando aqui nesse momento, nesta vida presente, agora, neste tempo presente, para que você possa receber a coroa da vitória sobre esta batalha, e ainda quero rezar para que você receba a coroa do céu, mas nós queremos duas coroas, queremos a coroa da vitória desta batalha, e queremos a coroa principal, que é a do céu, vamos juntos rezar agora, mas antes eu te peço, deixa o seu like nesse vídeo, é importante demais o teu like, porque o YouTube vai entregar outras pessoas, quem não está inscrito, se inscreve no canal, aqui o meu nome, Geraldinho Corrêa, é a maneira de você não perder, você não chegou aqui por coincidência, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque a providência de Deus te trouxe, então clica aqui onde tem vermelho, inscreve-se, vai ficar inscrito, depois clica no sino e na mensagem todas, somente isso, faz isso rapidinho, seja bem-vindo a nossa família combatente, assim você não perde nada na quaresma de São Miguel, reza comigo, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o vencedor das batalhas, nós apresentamos agora a batalha que nós estamos enfrentando nesse momento, a luta, o inimigo que nós estamos enfrentando e a coroa que desejamos receber nesse momento, sim Senhor, dá-nos a graça de vencermos em Ti, nós estamos aqui Senhor na unidade de oração, em um só coração, na sua alma, nós queremos te pedir, vem nosso auxílio, dá-nos a graça de vencer essa luta presente, e não queremos vencer só essa luta presente as outras que virão, nós queremos vencer a luta principal, para chegarmos ao céu, porque a nossa coroa é o céu, a minha coroa é o céu, Senhor nosso Deus, vem travar esse combate conosco, porque nós sabemos que quem luta vence, mas quem luta com Deus é invencível, e que nos abençoe, nos guarde poderosamente nesse dia, nos livrando de todos os males e perigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, compartilhe esse vídeo agora com 50 pessoas, pelo WhatsApp e pelo Instagram, você pode clicar aí na setinha de compartilhar, envia agora para 50 pessoas, porque o nosso sétimo compromisso da quaresma de São Miguel, é exatamente a evangelização, atenção para os nossos sete compromissos da quaresma de São Miguel, primeiro compromisso, a poderosa campanha de oração, a São Miguel Arcanjo, que está aqui no canal no YouTube, segundo compromisso, nós vamos rezar durante toda a quaresma, nela nós colocamos a nossa graça, que desejamos alcançar, nós colocamos também o nosso inimigo, que estamos lutando, e a nossa renúncia, segundo compromisso, a palavra de força e coragem, que é o tópico de despertar, e você já está vivendo esse segundo compromisso, terceiro compromisso, o primeiro combate, que é meio-dia o poderosíssimo ter o São Miguel Arcanjo contra os males, quarto compromisso, às 20 horas, a noite de adoração profética, quinto compromisso, o jejum, quartas e sextas, fazer jejum, sexto compromisso, renúncia, você vai escolher algo que você vai renunciar, os 40 dias sem carne, 40 dias sem fumar, sem beber bebidas alcoólicas, sem fofoca, sem murmuração, e sétimo compromisso é evangelização, então faz isso, compartilhe agora, envia, abençoe a vida de 50 pessoas e cumpra esse compromisso e fidelidade, viu, nessa quaresma, vamos chegar no final e nós queremos o triunfo, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, força e coragem!